Boa tarde, maminha, minha coisa linda, como é que vocês estão? Vou viajar mais tarde, daqui a algumas horinhas. Tô aqui no estúdio, tô indo embora agora pra casa. Inclusive, eu tava almoçando agora aqui, ó. Tava almoçando, minha marmitinha que a Elenzinha fez pra mim. Eu coloco isso aqui embaixo pra me sujar a mesa. Então, vou filmar pra vocês a nossa correria, né, de viagem. Até porque eu vou atender lá pra onde eu vou. Aqui é a mala, ó. Vou levar essa mala aqui lá comigo pra viagem, que eu vou atender por lá. Então, gente, vai ser uma loucura. A minha mala em casa tá meio pronta já, mas chegando lá, dou uma revisada com vocês. Eu vou tomar um banho, vou me trocar. Vou checar a mala das meninas também, saber que elas estão levando, porque você sabe como que é, né? Esquece as coisas aqui, ó. Não tem como voltar mais, porque tá longe. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostam de tipos de vídeo de correria, de viagens. Correria quando chegar lá, correria pra tudo. Deixa o like, se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? É muito importante o like de vocês e é muito importante a inscrição de vocês pra eu ganhar mais uma amiga, né? Eu quero ganhar mais uma amiga, então se inscreve nesse canal também. Bora que agora eu vou pra casa. Vou deixar isso aqui no carro já, a minha mocinha, que tá levando os meus produtos. Vou só guardar as comidas aqui e vambora pra casa arrumar as coisas por lá. Gente, já tô em casa, já estamos aqui, ó, na arrumação das malas. Eu, né? Pra dona Elis, eu quero ficar deitada. Ó. Fiquei a mala das meninas. Já colocou tudo, só falta agora organizar, dobrar certinho pra caber. Essa daqui é a necessidade de maquiagem da Emily. A minha mala que já tá pronta, só vou fechar. Aí aqui tá a minha bolsa que eu vou levar lá na frente, com a minha moneda, com as minhas coisas. É uma bolsa grande, né? E a minha roupa. Pro meu cabelo. Essa daqui não. Essa. A roupa que eu vou. Coça jeans. Jaqueta jeans. Agora eu vou fechar essa mala aqui, gente. Essa aqui não dá não, essa aqui eu vou dobrar direitinho. Agora a minha eu já vou fechar. E eu vou tomar um banho. Vamos começar a arrumar outras coisas. Se arrumar. Meu Deus, gente, eu tava tão cansada que eu dormi aqui na cama. Dormi em cima das malas. Mas assim, se passou uma hora. E aí eu vou tomar um banho. Agora eu vou me trocar, tá? Vamos dar pra vocês amerem que a Elisinha vai tomar banho também. Não vou fazer muita coisa não, gente. Só vou tirar essa doleira aqui, ó. Porque a gente vai parar pra comer e tudo, né? E... Eu não faço maquiagem pra viajar à noite, não. Porque eu durmo. Mas... É isso. Eu vou lá tomar um banho depois da Elisinha. Vou tomar de arrumar as coisas aqui. Gente, tô com muita preguiça. Com muito sono. Cansado. Vou tomar banho, Elisinha. Daqui a pouco eu volto. Tá, amigas? Dormi, gente. Já se passaram... Oi! Oi, tia! Oi, tia! Tudo bem? Gente, já chegamos aqui em Penápolis. E ontem, o que aconteceu? Eu tomei banho e... Vamos viajar, né? Não tive tempo de gravar nada. Não tá com medo. A gente tá com medo, amiga? É, tá. Tá com medo. Ai, gente. Que mundo... Então, aí chegamos aqui já em Penápolis. Nós estamos aqui. E tem muita criança aqui, gente. A bebida da minha amiga veio também. Nós vamos ficar aqui até... A gente tá domingo, né? Até domingo. E aí a gente vai... Vamos mostrando pra vocês. Vai ser mais vlog esses dias que eu tô aqui. Maquiagem pra... Pra gente tocar. Que eu vou tocar aqui também. As meninas tão aqui arrumando as malas. Olha só. Emily Ellen. Say hello, Ellen. Se educar com as suas amigas. Say hello. Hello. Estão arrumando as malas. A minha já tá no guarda-roupa já. Tá aqui dentro. Já me remala porque... Fica mais fácil, né? De arrumar. Nós tomamos café. Olha, gente. Tem muita criança aqui. Olha lá. Ô, Apolo. Fala oi. Fala oi, gente. Dá oi, Apolo. Eita, que que é isso? Cadê? Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver. Nossa, é uma arma. Olha lá. Gente, como um menino é diferente. Não é lá? Olha lá. Olha. 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 Como um menino é diferente. Meu Deus do céu. Eles são mais específico, mais elevado, né? Gente, agora eu vou tomar um banho. Vou colocar esses shorts, essa regatinha aqui, ó. E chinelo, porque tá muito calor. Eu amo esses shorts. Só achei ele tão verão, tão praia, tão, não sei, marinheiro. Então eu vou colocar essa roupinha, vou ficar de chinelo mesmo, que tá bem tinta. Olha que coisa linda que chegou a minha encomenda. Artes de tantas, que é da minha amiga, que tá aqui também, no meu pai. Olha que capricho, gente. Vou mostrar pra vocês o que que é. Assim, é uma xícara. Só que veio tanta coisa junto, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ó, primeiro que veio esse coelhinho aqui, ó, de brinde. O brinde do mês é esse, que é um coelhinho de conta da Páscoa. Coisa mais fofa, né? Mais fofinha. Aí, tem também... Peraí, deixa eu tirar aqui. Tem também... Essa tagzinha de Feliz Páscoa. Olha, D, para... Aí tem esse marcador de bíblia, muito lindo. Tudo bem no tempo certo. Tem esse cartãozinho aqui também. E tem aqui o seu pedido chegou. Coisa mais linda. E a xícara maravilhosa, gente. Que eu encomendei com ela. Ainda veio um negocinho, ó. Veio o bóton dentro da xícara. De brinde também. E olha que xícara linda, gente. Meu nome, Sully. Aí aqui, o meu versículo preferido. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ai, gente, eu amo! E eu amo xícara, né? Eu sou a louca das xícaras. E eu amei. Artes de Dantas. Eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição. Para vocês irem lá visitar. Tudo muito caprichado. Eu estou apaixonada. Muito fofo. Gente, acabei de deixar a minha amiga no salão. Ela vai fazer o cabelo. Vim andando para mostrar para vocês um pouquinho aqui das ruas, tá? Espera aí que eu vou virar a câmera. Esse barulho de passarinha. Esse barulho de interior. Gente, eu morei dois anos aqui. Mas não foi por aqui, né? Foi outra roda. Esse aqui. Vamos direto. A gente desce na próxima. Mas olha só o sossego que é. Olha o sossego que é esse lugar, gente. Hoje está um dia muito lindo. Ih, eu comprei umas coisinhas. Gente, eu fui no centro hoje e comprei umas coisinhas lá. Aí eu vou mostrar para vocês quando eu chegar em casa as coisinhas que eu comprei. Eu não filmei. Comprando porque acabou a minha bateria. Aí eu chegar em casa já mostro para vocês. Mas estou aqui passeando. Mostrando o lugar. Todo mundo assim, olha. Na calçada, as veinhas. Essa é a vida, minha amiga, da noite de casa. Muito gostoso. Agora são umas cinco da tarde. E eu vim caminhar um pouquinho, né? Porque a pessoa aqui está sem entrar. Gente, todo mundo fica na calçada, assim, olha. Todo mundo na calçada. Geral na calçada. Porque o interior é isso, né? E o interior é na calçada mesmo. Aqui já é a rua do meu pai. Olha na frente já é a casa do meu pai. Olha os passarinhos, gente. Ai, que delícia. Delícia assim, né? Para visitar. Porque para morar, para mim, não dá, não. Eu mordei dois anos e não dá. Como é que chama isso, gente? Esqueci. Ai, meu Deus. Esqueci o nome desse passarinho, viu? Não é papagaio. É da família dos papagaio. Mas não é papagaio, não. Ai, esqueci o nome. Olha. As ruas, tudo assim. As ruas, tudo assim. Ai, é uma delícia, gente, ó. Bem interior mesmo. Eu gosto. Bom, estou chegando em casa. Aí eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei. Lá no centro. Não foi nada demais. Algumas coisinhas só para o meu devocional também. Quis comprar umas canetas. E chegando lá eu mostro para vocês, tá bom? Quis filmar para vocês que bem aqui na esquina do meu pai tem mercadinho, casaria. Aí aqui tem um terrenão, que é só uma igreja. E aqui já é a casa do meu pai, ó. Apertar o interfone. Estou sem chave. Ó. Aqui é a casa do meu pai. Eu amo essa florzinha aqui, ó. Dá para tirar foto, fazer uns looks. Deixa eu ver aqui. Iam me ver na câmera, ninguém faz nada. Quem incomoda? Ó. Esse daqui é a rua do meu pai. Tem nada, gente. É um sossego. Um sossego, ó. O mercadinho ali. E aqui é a parede dele. Deixa eu tirar uns gritos aqui. Ninguém escuta, né? Porque é tão grande. Vanda! Nossa, gente. Sou eu, filho? Eu quem? Quem? Eu conheço. Ah, eu sou o portão, minha. Me respeite. Portãozão ou portãozinho? Portãozinho. Ai, ai, ai. Meu sobrinho. As crianças estão brincando. Tá, eu vou lá mostrar para vocês. Eu vou lá mostrar para vocês as coisinhas que eu contei. Quem é isso, tia? Jesus. A verdadeira paz eu tenho aqui. Quem é que tá cantando? Quem é que tá cantando, tia? Quem? Quem tá cantando? Quem tá cantando? Tô sentindo três palavrinhas. Vou fazer uma mamadeira aqui, ó. Para o Antony. Proparando a mamadeira dele, vida. Olha, a banda linda, gente. Acabada. Nossa. Meu pai, olha que lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Tem um tato aqui, gente. Páscoa, céu. Tá uma loucura. Gente, eu fiz a mamazinha do Antony. Ai, que saudade, fazendo mamazinhas. Vamos levar para ele, que ele tá com soninho. Vamos levar para ele. Ai, gente, que luta. Tá com sono também. Mudar isso aqui para o Antony. Gente, tô saindo de novo. Esse menininho. Esse Henrique não para de chorar, tadinho. Tá já encostadozinho. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Vê se você passeando com ele. Dorme, né, gente. Porque ele não tá querendo dormir. A mamã dele foi no salão. Aí ele ficou com a gente. Quer me dar ele, Eli? Não, não. Só vai chorar. Tadinho, gente. Olha o seu filme aí. Não tá parecendo com meus boletos. Quer me dar ele, Eli? Espera aí, gente. Vamos, vamos, vamos. Tadinho, amor. Não, meu amor. Ele tá com sono. Acostou, ele ganhou e foi. Vai ter uma passadinha com ele? Com o parede. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ele vai no salão, gente. Ele precisa se cuidar também. Já dorme, ó. Já tá aqui quietinho. Tá com sono. Quietou? Tracarizado comigo. Tracarizado. Tracarizado. Onde foram? Daqui. A escola. Meu sobrinho é tudo aqui. Se alguém quiser me pôr ali, eu agradeço, gente. Eu agradeço. Ficou muito caro. Eita. A lágrima escorrendo. Enxugue essas lágrimas do rosto. Olha, já viram essa câmera direita. O que as meninas vão pensar? Filmar, já não sei gravar. Gente, então. O que que eu comprei? Vamos lá, vou mostrar pra vocês rapidinho, que eu comprei no centro hoje. Olha. Comprei essa chuchinha, que eu achei muito linda. Olha. Com cereja e com pérolas. É uma chuchinha que eu amo, vocês sabem, né? Paguei cinco reais. Comprei esse brinco, que eu nem sei se eu vou usar. Eu achei ele muito bonito, pra usar assim no inverno, sabe? Assim, agora eu tô no inverno. Mas não sei se eu vou usar. Não sei se eu gostei, sabe? Quando você compra de zoião, fui eu. Barato também, ó. Cinco reais. Comprei esse negócio aqui, ó. Que é umas esponjinhas pra colocar pó solto. Elas úmidas. Fica ótimo pra usar com pó solto, ó. Vem três. Aí umedece tudo e usa. Comprei uns adesivos de unha. Porque eu vou fazer minha unha aqui, né? Comprei esses dois. Embora eu trouxe, né? Mas eu vi lá e achei super barato, ó. Porque eu lá em São Paulo, eu paguei três reais essa cartela. Então, achei bem baratinho. Comprei umas canetas para o meu devocional, que eu faço, né? Aí eu gosto do caderno todo coloridinho. Aí eu comprei essas três canetas. Comprei essas três canetas aqui, ó. Pra escrever no meu caderno devocional da Faber Castel. Ela é muito legal. Esse daqui é o marca texto, o lilás. E esse marçal e esse nude aqui. São canetas, ó. Eu amo essas canetas da Faber Castel. Elas são muito boas, ó. Fine pen. São ótimas. Eu comprei as três. E comprei esse kitzinho aqui, ó. Ele é folheado. Porque o meu segundo furo da outra orelha, da orelha esquerda, tá inflamando. Então, só dá pra usar brinco folheado, ó. Aí eu comprei esse dourado, porque eu já tenho prato. Comprei esse, que é um kitzinho. O que mais eu comprei? Acho que foi só... Esse daqui é do Jonathan, ó. Porque eu comprei também pra ele. Foi só. Comprei isso hoje lá no centro. Tem alguma coisa aqui dentro? Pera. Ah, tá. Esse daqui, ó. Ah, eu comprei um creme de cabelo também. Comprei o creme de colagem da Novex pra ela. E esse daqui pra Emily, ó. Que ela gosta pra limpar a sobrancelha. Pra poder tirar o buço. E é isso, amigas. Nossa, que foi minha comprinha de hoje. E só. Ah, o kit de brinco foi 18 reais. Ó, aquele é folhado, né? Foi 18 reais. Na Cris Biju, aqui em Penápolis. E é isso, amigas. Vamos para o ensaio agora. Tem o ensaio da Cantata de Páscoa. Então eu vou tomar um banho. E aí eu levo vocês lá pro banheiro pra gente poder fazer uma maquiagenzinha bem simples. E eu vou pro ensaio. Amanhã a gente continua os vlogs, tá? Que tem muita coisa pra mostrar, muita coisa pra fazer. E é isso, tá? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.